1, 2, 1, no ar. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, cumprimento os diretores, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elisa, diretor Elvo, cumprimento o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo e nosso secretário, doutor Dana. Temos quórum completo, quatro diretores, cinco diretores e assim estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar nosso trabalho nessa tarde e declaro assim aberta a nona reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Vamos dar início, então, aos trabalhos. Temos um único processo inscrito, assim solicito ao secretário-geral que apregoe esse único processo da pauta para julgamento. Boa tarde a todos. O processo de liberação é o 48.500.000.43.61.2019.39, proposta de solução alternativa de controvérsia para viabilização de execução de contrato de concessão número 3 de 2012, MME, apresentado pela Transnorte Energia S.A., a TNE. Diretora-relatora Elisa Bastos Silva, diretor-relator do Voto Vista, Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, primeiramente, muito boa tarde a cada um dos senhores, e aqui, considerando tratar-se de uma sexta-feira e tratar-se de uma extraordinária, é ocasionada pelo pedido de vista do processo da lavra da doutora Elisa que vessa sobre a solicitação de instalação de uma arbitragem para mediar, para arbitrar a questão dos conflitos que estão sediados nessa concessão que vessa sobre o Linhão de Roraima, né? Então, de antemão, já peço aqui desculpa aos meus ilustres diretores por estar chamando essa extraordinária aqui numa sexta-feira, mas o setor elétrico vivencia um momento tão difícil e o Brasil vivencia um momento tão difícil que, como está todo mundo, a maioria, em home office e trabalhando aí sexta, sábado, domingo, é indiferente, mas eu peço aqui desculpa a cada um dos senhores diretores, mas, enfim, na terça-feira, a doutora Elisa trouxe o pedido de, de, o voto no sentido de aprovar a arbitragem. Naquele momento, solicitei vista do processo e hoje retorno com o processo para a pauta, peço venha aos demais diretores, tendo em vista o calor da, 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 da discussão que ainda é presente, para dispensar a questão da leitura do relatório, até porque é um assunto que de terça-feira para cá está amplamente debatido com todos os diretores, então peço venha aqui aos demais diretores para a gente já passar diretamente a, a parte da discussão, da continuidade e partirmos diretamente para, para a questão do, do, do dispositivo de voto. Uma questão do, doutor, para informalismo de rito, é, você está com a palavra para apresentar o seu encaminhamento de voto, depois passarei a palavra ao relator original, que é a diretora Elisa, para saber se ela acompanha ou não acompanha ou e mantém o voto dela, aí a gente abre aqui para discussão. É, é isso que eu estou falando, doutor André, se fosse pelo rito, eu ia ler relatório e a procuradoria, depois da procuradoria para fundamentação e assim por sucessivo. É isso que eu estou pedindo venha já para diretamente apresentar qual que seria a minha sugestão. Ah, perfeito, então o senhor vai apresentar já o dispositivo. Exatamente. Perfeito, pode apresentar. Ok, é, senhores diretores, no quesito arbitragem, acompanho literalmente o voto da doutora Elisa e trago apenas como sugestão de alteração no dispositivo e trago para a doutora Elisa, se assim o entender ou não ao colegiado, apenas duas situações. A primeira situação dela já foi vencida no colegiado passado, que é a questão do, da escolha do árbitro no tocante ser a diretoria. Então, eu pergunto a doutora Elisa, se ela enxerga como algum problema, constar no dispositivo do voto essa escolha, ou se não, a gente deixa, porque isso vai ser feito entre reunião administrativa interna. Não vejo problema não, diretor Efraim, acho que esse é um ponto, inclusive, que nós havíamos discutido aqui, foi uma proposta trazida pelo diretor Elvio, foi acolhida por mim, se tiver, se der mais conforto colocar isso no dispositivo de voto, não tem dificuldade alguma. Ou também se tiver consenso entre todos, a gente pode deixar do jeito que está, até porque o dispositivo de voto de vossa senhoria não versa, né? Então, fica para uma administrativa, também não vejo problema se assim os demais diretores entenderem que isso vai ser decidido em âmbito administrativo. O segundo item que eu trago é com relação à criação de um grupo e a questão orçamentária. Eu não discordo do dispositivo, doutora Elisa, mas apenas sugiro que a gente, como isso se trata de uma forma administrativa interna, que isso fique também para a administrativa, a questão de montar grupo, a questão de contratação e tudo, manteria o voto na sua originalidade, no todo, a questão de mérito do conteúdo que foi decidido, mas essa questão de grupo, essa questão orçamentária, essa questão do árbitro, a gente deixaria para o ambiente da administrativa interna, se assim o entende. Não, perfeito, acho que também não há nenhuma dificuldade, mesmo porque a criação desse grupo, de fato, depende de uma reunião administrativa para que façamos a formatação adequada, concordo com as suas observações. Senhores diretores, sendo acatado pela doutora Elisa, essas duas sugestões, eu acompanho o restante do voto integralmente. Então, ok, é o único ponto que está sendo alterado no voto proferido, no dispositivo, é eliminar o item 4. Perfeito, doutor André. Então, o diretor Efraim acompanha os itens 1, 2 e 3 do dispositivo e sugere eliminar o 4. Então, passa a palavra agora à diretora Elisa, para ver como encaminha seu voto. Então, se mantém o diretor Elisa, 1, 2 e 3, em síntese, é isso. Acato, acato as condições trazidas pelo diretor Efraim e posso incorporá-las ao meu voto. Ou seja, não, pelo que eu estou entendendo, não tem nada a incorporar, é só eliminar o item 4. Sim, exato. É, doutor André, acatada a sugestão, deixa de existir um voto qualquer divergência. Aí o acato integralmente permanece sob votação apenas o voto da doutora Elisa. Nós já estávamos com a votação em andamento, então, a diretora Elisa retira o item 4 do seu dispositivo, que é determinar a criação de grupo de trabalho e remanece os outros três itens. Perfeito. E é autorizar a celebração do termo de compromisso arbitral, convocar a TNA para até 30 dias assinar o termo e arquivar o processo contínuo em decorrência da assinatura do termo do compromisso arbitral. Seriam esses três itens. Então, vamos reiniciar a votação. O doutor Elgo já tinha votado. Pergunta ao diretor Elgo como que se porta. Eu ratifico o meu voto com a alteração acatada pela diretora Elisa. Doutor André, só uma, também uma questão de ordem. Eu não estava na reunião onde foi apresentado o voto da eminente relatora da diretora Elisa. Então, já foi direto para a votação. Eu queria apenas avaliar aqui um ponto, que eu acredito que seja até, tenha sido até tratado pelo diretor Efraim quando citou dotação orçamentária. Claro que ao final da arbitragem, numa eventual derrota da ANEL nas suas convicções no processo arbitral, haverá necessidade do pagamento dos custos para arbitragem. Eu não sei se o diretor Efraim, ao citar a dotação orçamentária, se referia especificamente a isso. E aí eu pergunto apenas, também entendo que é uma questão intracórpores. Nós não precisamos necessariamente decidir aqui, mas é importante que a gente tenha em mente, ao longo do curso desse processo, já fazer provisão de liquidação duvidosa no futuro para poder arcar com esses custos, numa eventual derrota da agência. Então, acho que é um ponto que eu peço aí que seja considerado. Esse ponto, doutor Sandoval, que eu digo que isso aí fica como é uma consequência da decisão e que isso a gente vai acabar tratando nas nossas administrativas, aí em dotações orçamentárias e, consequente, outros desdobramentos disso. Não, maravilha. Perfeito. Inclusive, esses são um dos tópicos que seriam tratados na proposição do grupo de trabalho que a gente vai discutir em reunião interna. Não, tudo bem. Então, assim, só no outro ponto que eu queria só acrescentar na presente discussão, é que, como todos sabem pelo que consta no relatório do processo do voto trazido pela diretora Elisa, esse processo, ele teve duas decisões na agência, uma do primeiro da lavra do diretor Efraim e outra na minha lavra. Naquela ocasião, todas as questões, a grande parte, não diria todas, porque elas foram exauridas agora na relatoria da diretora Elisa, a discussão da arbitragem já estava presente naquele momento, sendo em um primeiro momento o processo sendo sorteado para a nossa relatoria. entretanto, sobre uma questão de processual, de rito, nós, o colegiado entendeu que o processo deveria ser sorteado ao novo relator e que foi agora para a diretora Elisa. A importância dessa obra, desnecessário aqui destacar, importante para o país, a gente espera e confia e acredita que esse esforço que está sendo feito pela agência, pelo Ministério de Minas e Energia, pelos órgãos intervinientes da administração federal, FUNAI, IBAMA, Casa Civil, também envolvida em toda essa discussão, consigam suplantar as dificuldades para emissão da licença de instalação e daí a gente tenha, vamos dizer assim, a condição de eficácia para que a arbitragem seja realizada. Então, é apenas destacar que em face do pedido de visto, eu terei a oportunidade de votar nesse importante processo para o estado de Roraima e para o país como um todo. Então, já feito essas considerações, diretor Elisa, já antecipo a minha concordância, na realidade não antecipo, estamos aí numa fase misturada de votação e discussão, eu acompanho o voto da eminente relatora da matéria, doutora Elisa Bastos. Perfeito, como eu já tinha votado, reafirmo o meu voto, acompanhando o voto da diretora relatora, retirando agora o item 4 da decisão. Então, assim, vou proclamar o resultado, a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar a celebração de termo de compromisso arbitral a ser firmado entre a ANEL e TNE, com interminência da União Federal, da FUNAI e do IBAMA, para que o pleito de equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão 3-2012 seja submetido ao juízo arbitral, conforme a autorização do advogado-geral da União e do ministro de Minas e Energia, convocar a TNE para, em até 30 dias, assinar o termo de compromisso arbitral e o respectivo termo aditivo ao contrato de concessão 3-2012, contendo a clausa compromissória de arbitragem nos termos das minutas anexas e arquivar o processo punitivo 485004876-2018-58, em decorrência da assinatura do termo de compromisso arbitral e do termo aditivo ao contrato de concessão 3-2012, ANEL. É a decisão. Assim, agradeço a todos que nos acompanham, desejo uma boa tarde, declaro encerrada a nona reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Boa tarde a todos. Boa tarde, bom fim de semana a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde.